A CIDADE NO BRASIL Nós vamos pôr para o Gilber, ele vai jogar agora Nós caballeros e caballeras Nós somos torcinas de Argentina É uma direita tradução para o espanyol de Torque de Corp Nós usamos o jogo de tango Nós nos jogamos em português Nós jogamos em português Nós nos jogamos em português Nós nos jogamos em português Mas agora, nós estamos em português Nós vamos fazer um português E vamos fazer um português Que se chama É um português A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Música 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 Tchau. 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 A música que ainda mais a record, Eu ainda não sei o que eu estou falando. Ou eu ainda estou demente. 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 Eu ainda estou deMA. O que eu quero fazer 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 O que eu quero fazer